Os caras pegaram e me quicaram do bagulho, imagina o Subicachi, eu que agradeço a sua presença, meu amigo. Seja muito bem-vindo, espero que goste do conteúdo e volte sempre. Massacrado eles foram, deu um barulho só do... ô louco, véi. Isso aí, Grimzão, vocês tão um bichão mesmo. Ó, então vou acreditar que a hora que você for jogar aqui no Cyber Hunter, você não vai nem pensar, certo? Você já vai tá insano. Caozinho, obrigado pela coca, Grimzeira, obrigado pela coca. Vocês me deixaram com sede, acho que eu vou até mandar alguma coisinha pra tomar, uma água, uma cervejinha. Lembrando que a cerveja é só depois dos 18, rapaziada. Não vem com essa de beber antes, não. Caozinho, obrigado pelo follow, meu querido. Vocês são lindos maravilhosos, lindezas. Tamo junto, rapaze. Feliz de ter vocês aqui. O cara caiu aqui em cima. Dá merda essa arma que você pega, véi. Ó, o outro caindo ali. Ela vai descer aqui, ó. Uai! Tá aqui embaixo, véi. Meu Deus. Corre, Corinthians. Corre com o tia, na casa da tia. Aguarda nem tempo de eu pegar essa arma aqui. O maluco, que susto, velho. Tem um cara em cima de mim aqui, não é possível. Ó lá. Pra lá, jacaré. Cara, tá no segundo andar aqui da casa. Aparecendo a sacadinha, não. Tô muito exposto aqui, véi. Imposto. Muita coisa acontecendo aqui. Não, ele tava ali em cima. Ah, subiu. Pô, aí. Pegar, filho do céu. Ele está sem bala. No good. Cacete, véi. O cara lá embaixo também, cês viram? Ali, ó. Tá no campo aberto, ó. A minha filha do céu ficou lá. Tinha que achar aquele maluco logo. Eu gosto de ficar. E aí, Viniciel? Beleza, mano? Você é muito bem-vindo. E aí, já jogou já? O brevião zerar. Ó, o que eu fiz aqui, rapaziada? Por que eu tomei essa decisão e vim pra cá? Eu tô sem colete. Se eu trocar com o maluco, tipo, sem a minha barreirinha aqui que eu tenho e sem colete, é praticamente iluso, véi. Se ele tiver um coletinho, um ele já ganha, tá ligado? Se ele tiver com a mesma arma que eu, tudo igual eu, ele me mata. Tipo, para evitar. Às vezes é bom você recuar. O Joel? O Joel não tá não, Viniciel, mas já ele aparece, mano. O Joelzinho que aparece aqui todo dia. Muito gente boa, o Joel, véi. O Joelzinho dá mó força, mano. Opa, opa, opa. Opa. Vem, véi. Continuo sem. Vai. Feio de todo mundo, véi. Player é o outro. Ali atrás da árvore, ó. Oi, árvore. Tá sem som, meu irmão? Agora eu tenho que ficar ligeiro com a galera ali de cima. Porque eles podem muito bem ter ouvido isso daí e decidido, tá ligado? Sejam muito bem-vindos, rapaziada. Eu não tô conseguindo ler muito chat agora, porque estamos aqui com várias tretas. A galera sabe que eu sempre respondo chat bem rápido, mas aqui eu tô no meio de muita treta, então eu tenho que ficar ligeiro. Viajaram aqui, dá uma calmada aqui. Eu consigo ler o chat direitinho, clã. Bom, tô com colete 1, tudo 1 aqui. A vida não tá simples, a vida não tá fácil. Mas vou voltar lá pro meio da treta, porque... Sabem que aqui... A gente não pode dar treta não, rapaziada. Coisas acontecem e a gente sempre volta pra onde tem treta. Ó. Tá vendo aqui na torre? Ousado isso aqui, né? Sabendo que tem gente aqui, os caras podem muito fácil mirar aqui, sabendo que tem um baú. Aplicar o vazar, entrar na casa. Boa, velho. Boa, boa. Coletinho 3. Agora a vida começou a ficar... Ficar bacana, hein? Por que que não apareceu, Grimiseira? Nossa, um capacete... Aí, tô boneco agora, hein? Veste casa. Tô me posicionando muito bem. Tá ligado? Na posição aqui... Eu podia tomar tiro de três lados. Ou seja, vocês têm que tomar cuidado com isso também. Mas eu tenho que jogar sempre save, tentando pegar um cover. A galera que tá aqui, todo mundo... Todo mundo já joga, ou alguém tá querendo conhecer o jogo e ver qual é. Qual é que é, a do joguinho. Conta aí. Vou tentar ler o chat um pouquinho. Espero que eu não morro. Ali. Ali, não. É demais. O bagulhinho ali da tenda, eu achei que era um cara. Tá bem legal, Caio. Parabéns. 3x. Eu, ó. Uma dica pra vocês. Particularmente, eu acho um combo muito bom. Filho dos Céus. Com... O cara ali, ó. Com 3x. Cara, eu tenho que trocar essa... Segunda arma agora, porque eu vi que eu tô sem posse. Veio que eu te essa arma, velho. Horroroso. O carro chegando. Vou ver se o cara vai descer. Vai descer, vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. O cara lá de cima vai dar bola nele. Não, não deu bola nele. Tem um ali dentro também? Ouvi demais. O cara ali dentro ouvi demais, rapaziada. Dava muito. Take a lamp with you. O Dalton. Pode sim, cara. You can play with me. No worries, my friend. Just add me and... We can play together. I'm just... Trying to pick... To pick Legend in... Ui! Calma. Tem dois. Parancho na farofa, que eu tenho que me reposicionar, claro. Tá ligado? Ó, tá aqui. Boa. O cara tá em cima do bagulho ainda. Ó, tem um lá em cima. Aqui atrás. Nossa, tem bastante gente aqui, velho. Apensoado por Deus esse maluco, velho. O mesmo cara que eu tava trocando tiro lá atrás aquela hora. O cara se pata aqui, ó. Deu bom, clã. Boa, boa, é isso que eu precisava Pente tendido aqui, eu precisava muito Desse pente tendido Vamos lá rapaziada, o jogo está dando bom Segundo jogo aqui Preciso uma outra arma Preferência uma sniper Pode ver que eu nem pego Eu acho muito ruim Não gosto dessas armas de granada Normalmente eu sempre falo para a galera Nada conta quem usa Eu, KK, particularmente não gosto Alien Gameplay, se é muito bem Vindo meu querido, até que o emulador Fica com gráficos básicos Cara, não sei mano, eu nunca joguei no emulador E cara, eu nunca Nem tchum para emulador Eu tipo, jogo é mobile, eu jogo no mobile Tá ligado Nem nunca abri Pra não falar que eu não abri nada No emulador, obrigado pelo follow Yuri, tamo junto meu querido, se alguém mais deu um follow Eu não agradeci, seja muito bem vindo rapaziada Tava aqui Acho que vocês vão entender o porquê Tavam várias tretas ali Eu e dois, três caras Tava tendo que rebolar Não tava numa posição muito boa E é isso aí rapaz Mas então, cara Pra não falar que eu não joguei nenhum jogo no emulador Mano Eu joguei Ragnarok Mobile Imagina o Ragnarok Eternal Love Que saiu aí Eu coloquei pra não falar que eu joguei no emulador Eu joguei esse daí no emulador Único jogo Agora jogo de tiro, velho Jogo de tiro Treinei muito Fiquei, sei lá Ficava vendo vídeo dos coreanos Jogando Dos asiáticos Jogando assim De uns caras que eu achava bom E aí, mano Modéstia à parte Peguei as manhas aqui E, cara Tô trocando de boa Com os caras que jogam no emulador Tem a galera que tá top ranking Que vira e mexe A gente tromba nos jogos Quando a gente tá jogando squad Solo não tromba tanto Que eu acho que ele joga mais squad Do que solo Mas Vira e mexe Tô encontrando com eles E, mano Tá dando uma boa troca A galera que tá lá em cima No ranking Eu nem tento Nem tento pegar O ranking alto Aqui, sei lá Ficar no ranking Porque, mano Eu não tenho tanto tempo Pra jogar, tá ligado Os caras tem Mano Muito Os malucos aí Que já estão com Quase 200 horas Se não 200 horas de jogo Aí não tem nem como competir, né Eu jogo aqui minhas 4, 5 horinhas por dia E é isso aí, rapaziada Tentando trazer um conteúdo legal Pra vocês Galera que é nova aí no canal Sejam todos muito bem-vindos Sintam-se acolhidos Tá merda, velho Só tô achando essas Peripécia Muin Ao meu ver, tá Sempre gosto de deixar claro Isso daí Parece que como sniper aqui Dá pra eu tentar fazer mais jogo Tá ligado É muito bom, cara Só o gráfico Eu não pego de jeito Ah, então Mas, Jonathan Mas é que, velho Eu gosto de jogar Jogo mobile Tipo Na mão mesmo Tá ligado Ó Eu Relutei bastante Pra jogar Desce aí, meu irmão Desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Explica como eu... Ah, eu tô sem núcleo, velho Entende como esse cara não morreu Ele tá ficando só um churrasco, eu acho, velho Desce aí Com o meu deus do céu é muita vontade de ganhar que esse cara tem velho ela tá dando a vida como é que se ele trocar close range comigo que chato se ele trocasse close range comigo eu perdia a graça do senhor tá bem trocar essa arma feia e das miras aqui rapaziada posso colher tem um arsenal de miras aqui mas o cara não jogava mal não viu taurel obrigado te matei uma vez e eu já estava em sucesso men joga 10 e aí taurel seja muito bem vindo meu querido é nós tamo junto velho para pegar a torre não sai por exemplo deixa eu ler um pouquinho chat aqui e aí ryan beleza mano seja muito bem vindo ao salamito jogando os caras todos jogando outro joguinho lá velho aí sim hein mano galera fazendo amizade aqui na live no jogar todos os jogos juntos coisa linda de se ver você matou taurel você é safado hein rapaz jogado velho bem jogado mano esse dropzinho aqui ousado hein eu ir buscar esse drop cara eu acho que minha mão ta engordando velho cara eu acho que minha mão ta engordando velho antes não batia minha mão aqui em baixo Henricão Henricão e quem mais quiser me adicionar pode ficar a vontade pode adicionar rapaziada mas me adicionem vocês animo tv kkyz qualquer coisa vai no no ranking de filho do céu ah eu não acredito que eu fiz isso vai no ranking de filho dos céus eu devo ta entre os 10 ainda não sei ontem eu tava em quinto hoje eu não faço a menor ideia de onde estou ta ai desse meio dessa safe aqui que eu odeio ficar no meio da safe velho odeio ficar no meio da safe fazendo lanchinho antes do antes de ficar no antes de ficar no elite squad ai sim gruizão cadê esse cara cadê essa fera essa fera ai meu brincadeira opa o outro ali atrás ó é malandrão então então sai malandrão então rapaz ai foi pra vocês essa balita ai a balita foi para vocês no chat ai alegria e perseverança ele ta mirando pra trás ali pode ser será que ele tinha visto alguém será que ele estava apenas apenas mirandinho sei na ponta da safe aqui podia arriscar ela pegar aquele loot dele não sei se vou vou ah rapaz dois fortes não hein olha o outro ali também cadê quem vai arriscar quem o pezinho do outro ali então tem que ir pra cá né rapaz tem que ligar uma bagulinha de correr aqui ó me reposicionado me reposicionado sai da pedra eu tenho 4 e as vezes eu jogo trolo as vezes a gente fala que tem 4 e na verdade tem só 3 mas vou ter que vir pra cá porque essa safe ta ardida olha lá um já mandou a motinha ali ó ta vindo o outro ta descendo voando o outro o outro o 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 Vamos lá. Dá um X1, rapaziada. Achei. Pra vocês, rapaziada. Mais uma Ui com sucesso. Dois jogos, duas Wings. É nóis. Tamo junto.